Os advogados de João de Deus pediram para que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, reconsiderasse o pedido de habeas corpus já negado por ele. Os advogados alegam um erro na decisão do STF, já que consta que ele não está preso por posse ilegal de arma de fogo, mas pelos casos de suspeitas de estupros das fiéis que iam buscar ajuda espiritual em Abadiânia. Para ganhar tempo, segundo o Ministério Público, a defesa do médium entrou na Justiça para que o interrogatório não ocorresse. O promotor iria ouvir João Teixeira de Faria na manhã desta sexta-feira, no Complexo Prisional em Aparecida de Goiânia, para procedimentos que investigam o novo processo. Preso desde dezembro do ano passado, João de Deus falou pela primeira vez ao Tribunal de Justiça de Goiás na última terça-feira no Fórum de Abadiânia. Ele foi ouvido referente à primeira denúncia, na qual tem quatro vítimas. Ele se disse inocente e negou todas as denúncias. O réu por abuso sexual foi ouvido por duas horas. Ele disse que só se lembrava de uma das mulheres citadas no processo. A defesa não descartou uma acariação entre o médium e as vítimas. Na ocasião, foram ouvidas duas testemunhas, uma psicóloga para falar sobre o funcionamento da casa do Inácio de Loyola e a neuropsicóloga para explicar o motivo das mulheres terem demorado tanto para fazerem as denúncias. Dois dias depois desse depoimento, Chico Lobo, administrador do Centro Espiritual, braço direito do médium e uma das principais testemunhas morreu de causas naturais. Chico estava internado em um hospital de Anápolis para tratar uma pneumonia. Ele ficou na unidade de terapia intensiva, UTI, e chegou a ser transferido para um quarto, mas não resistiu. Obrigado. Obrigado.